Mas acho que, assim, de todos os lugares em São Paulo, o que é mais frequente na minha vida é a Vila Madalena, que é onde eu morei quando eu era criança, onde eu decidi voltar a morar depois que eu cresci. E, assim, não tem um lugar específico na Vila Madalena. A Vila Madalena é um conjunto de pequenos lugares, assim. Quando eu era criança eu morava ali na Rua Rodésia, onde tem a curvinha que vira a fidalga, e a minha família foi uma das primeiras a sofrer pressão de construtora pra vender o terreno pra virar prédio. Hoje em dia é um prédio de alto padrão, super bonito. E foi assim, venderam o terreno do lado, o outro vizinho vendeu o terreno do outro lado, o outro vizinho vendeu o terreno do fundo, nossa casa ficou ali. Uma hora a gente teve que vender. E isso eu era criança, isso faz 25 anos. E é um processo que tá acontecendo na Vila Madalena até agora. Eu lembro quando... Essa coisa de barzinho da Vila Madalena vem dentro dos anos 80, né? Mas eu lembro quando abriu o primeiro bar na esquina das Picoelta com a Moral do Coelho. Chamava Ovidio. Ali só tinha casinha, saca? Hoje em dia ali é intransitável. Você passa a noite e é um inferno. Mas eu acho que o problema da Vila Madalena não é nem os bares. Isso daí, ok, meio já faz parte essa coisa de Vila Madalena de vida notíva, né? Mas agora tem um monte de casas dando lugar a prédios de escritórios, porque aqui é zona mista. E isso nos próximos 5, 6 anos vai fazer uma diferença considerável, porque você tá tirando os residentes daqui e colocando um monte de gente trabalhando em escritório. E isso traz um monte de restaurante por quilo, lugarzinho pra café e um monte de carros que o bairro meio não comporta. E eu acho que a coisa mais complicada de morar na Vila Madalena não é a festa durante o carnaval. Isso daí vem e vai. É difícil também, mas ok. O que é mais difícil é ver o bairro, as características bacanas do bairro deixando de existir por causa dessa transformação que é meio imparável, assim, não tem muito o que ninguém consegue fazer. Mas cada vez que eu vejo mais uma casa demolida pra dar lugar a prédio, dá aquela dorzinha no coração.